A situação inusitada, aquela em que você é surpreendido, provoca que tipo de reação? O Balanço Geral resolveu tocar nesse assunto porque nos últimos meses, tanto aqui em Palmas como em Araguaína, casos em que as pessoas reagiram a um assalto foram parar na internet e nas redes sociais. E aí levantou uma questão, em uma situação de tensão, você reagiria? Você já se fez essa pergunta? Essa psicóloga fala exatamente sobre isso, que a reação é algo que não dá para prever e que muitas vezes, na surpresa e com medo, agimos pelo inconsciente. É inconsciente. A reação, as informações que o cérebro envia para o nosso corpo, elas são totalmente inconscientes. Nesses momentos de susto, não dá tempo da gente pensar no que fazer. A gente faz aquilo que naquele momento é mais propício, aquilo que naquele momento a gente consegue fazer. A forma com que a gente lida com o susto, que cada um lida de uma forma diferente. Presta atenção nessa história. Três indivíduos resolveram fazer um assalto aqui na 1503 Sul. E aí eles encontraram uma casa em que não tinha ninguém, entraram e conseguiram pegar alguns objetos eletrônicos, como TV, videogame, carregar aquilo que estava ao alcance. Mas o que eles não previam é que a comunidade ia reagir a essa situação. Segundo a polícia militar, um grupo de moradores resolveu enfrentar esses bandidos. E aí, nessa história, um deles acabou se dando mal. Foi preso pela comunidade e levado pela polícia. Esse vídeo foi gravado logo quando o assaltante, de 19 anos, que não teve o nome divulgado, foi imobilizado por moradores. Nós preservamos a identidade das pessoas que teriam prendido o rapaz. Ele ficou assim até que a polícia militar chegasse. Essa é uma situação que provoca alerta. Segundo a PM, reagir a um assalto não é a melhor maneira de resolver o problema. É perigoso porque no caso recente que aconteceu no plano diretor, a gente percebe que não era um, mas três autores. Esses autores podem ou não estar de posse de arma de fogo. E, eventualmente, numa reação por parte da vítima, há possibilidade de reação por parte do autor, que pode desferir golpes, pode efetuar disparos e pode vir a vitimar uma pessoa em detrimento de um patrimônio. O patrimônio não pode estar acima da vida. Então, a população tem que entender que a reação, nesses casos, não é a melhor solução. Para a especialista, a situação da sociedade e a criminalidade atual podem ter influenciado as constantes notícias de reação a assaltos. Hoje, a gente vive em estado de alerta. A criminalidade está muito grande, a gente sabe disso. Por mais que existam medidas totalmente preventivas e algumas medidas realmente para estarem trabalhando essa questão da criminalidade, a gente sabe que está muito grande e em todos os lugares estamos sujeitos a isso. A polícia ainda explica que é importante que a vítima mantenha a calma para conseguir relatar a situação. Há uma diferença porque a pessoa estar em situação de pânico, ela reduz a sua capacidade de reação, de observação, de vigilância e, consequentemente, de raciocínio. Agora, a vigilância, ela compreende métodos preventivos, ela compreende análise de situações, análise de cenários e eventual postura a adotar, inclusive durante um episódio de furto ou roubo. É um treinamento. A gente fala que é da mesma forma que a gente treina o nosso comportamento para, por exemplo, defesa pessoal. Da mesma forma que a gente treina a defesa pessoal, a gente precisa treinar a nossa cabeça também. A gente precisa treinar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conhecer eles e entender um pouquinho deles. Então, a partir do momento em que eu treino a minha cabeça e as minhas habilidades, para que eu imagine como eu vou reagir diante dessa situação, já facilita.